O medo da gripe aviária ameaça Hong Kong. Para evitar um surto, as autoridades locais decidiram sacrificar 15 mil frangos após um foco da gripe ser detectado entre aves importadas da China continental. As importações foram suspensas por três semanas. O vírus H7N9, uma nova cepa da gripe aviária que matou mais de 170 pessoas desde seu surgimento em 2013, foi encontrado em amostras tomadas de 120 frangos importados de Ruizou. No início de dezembro, uma mulher de 68 anos foi hospitalizada em estado crítico ao voltar de Shenzhen, no continente, e Hong Kong elevou o nível de alerta. O sistema de prevenção foi adotado diante da crise aviária após o surto em 2003 da Síndrome Respiratória Aguda Severa, doença com sintomas similares. Na ocasião, quase 300 pessoas morreram entre mais de 1.800 infectados.